Ei, ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira e nós estamos em área norte. Que frio, menines! Estamos já começando esse vlog aqui no centrinho, não começamos no aeroporto porque não tinha nada interessante, aliás passamos um perrenguezinho, né? A gente comprou a passagem, ninguém avisou que tinha que trocar de aeroporto, pelo menos a nossa passagem. E que a gente teria que custear esse transfer, né? Pois é, e o transfer ficou por nossa conta, tivemos que correr. Uma fortuna, menines, mas só que a gente foi burro, porque a gente contratou um transfer dentro do aeroporto e como qualquer aeroporto de qualquer lugar do mundo, dentro do aeroporto as coisas são muito caras, né? Então quando você faz isso fora do aeroporto, quando você, por exemplo, pegar um Uber e gastaram 150 reais, a gente gastou muito mais que isso. Deixa abaixo, deixa abaixo. Pois é. E nós estamos começando esse vlog com os nossos Mikes novos, né? Lembra da Vanessa Lopes também, baby? Eu, o Mike, vai com ele? Estamos saindo do hotel, primeiro dia, primeira noite, e a gente está procurando um lugar para comer. E tentar também verificar se a gente consegue fazer o agendamento dos passeios ainda hoje, para ganhar um tempinho amanhã. E, ó, traga um agasalho, tá? Toquinha, esse negocinho aqui, ó, para proteger o pescocinho e o rosto. Traga um protetor de orelha, aí eu trouxe o meu. Que bonitinho. Ó, para quem é do estado de São Paulo, lembra um pouquinho, um monte de pede. Por enquanto, primeiras impressões, tá, gente? É. A gente não fez ainda... Tá mais para Campos, né? Ai, a gente deu super sorte, porque a previsão está de neve para os próximos dias, hein? Gente, a gente pegou uma Uber super legal. Ela conversava com a gente, ensinava coisas para a gente, tudo que a gente falava, ó, perfeita, perfeita. Ah, Uber. Deixa eu explicar para o pessoal. Uber ainda não é legalizado, mas se você baixar o aplicativo, você vai achar. Demora um pouco mais do que o normal, mas tem. E a gente está chegando aqui no C3C. Olha o pessoal como é bonitinho aqui. Qual são as expectativas para o boliche do Alberto? Todas. Estou morrendo de fome. Sim. Nossa, se for muito ruim, vai ser muito... Não, vai ser bom, porque todo mundo fala muito bem daqui. Gente, previsão de chuva e neve, hein? Daqui 15 minutos. Cadê eu? Cadê eu? Não tem nem chuva nem a neve. 15 minutos. Estamos contando o relógio. Gente, são seis e quinze da manhã, o suor vibrando. Aí era meu pai, ele ainda não falou que está nevando. Minha mãe e ele já estão lá fora com a gente, mas está tudo escuro. Ah, tinha uma soquinha mesmo, né? Pega pra você ver que macia que ela é, que uma delícia. Parabéns. Então aí que foi, me conta. Linda neve, viu, que leve. Recebeu a gente ver hoje. Bom dia, Mariloche. Olá. Nós estamos aqui no primeiro dia de manhã, meu pai e minha mãe. Diga um oi, pessoal. Oi. Olá. E a gente vai no Serro Catedral hoje, então estamos aqui. Não trouxe os pelinhos, então talvez deve estar ventando um pouquinho pra vocês, mas na volta eu coloco os pelinhos. A gente deu super sorte, né, mãe? A gente pegou neve essa madrugada. Que horas? Seis da manhã. Quinze pra seis da manhã. Quinze pra seis da manhã, a gente no celular toca. Aí era meu pai, falou, nossa, tá nevando. Vamos descer? Então bora lá, vamos descer pra ver neve. Estamos indo alugar roupa no Patagonia Showroom. É aqui no centrinho mesmo. Fica fechando um passeio de atrás e vamos virar a esquerda aqui. E aí, já compraram a roupa de vocês? Sim. O alugar, né? Tão achando muita burocracia? Não, tá tudo bem. Tá dentro de conforto. Quantos vão pra hoje? Serro Catedral? Serro Catedral. Legal. E você, Russo? Pois é. A gente tá aqui na Patagonia Showroom pra pegar as roupas. O que que acontece? A gente já fechou o passeio e tinha as roupas inclusas. Então a gente só chegou aqui, aí a moça ali, ó, vai trazer as roupas pra gente ir provando. Eu achei que eu tava pronto já pra ir pra lá, mas não tô. Tem que ser específico. Ai, cada um até gosta da sacolinha. Agora vamos para lá com todas as roupas. É só outro lugar para experimentar. Vamos lá. Aí, aí todo mundo achou sua roupa? Achei. Deu certo. Que pai térrimo. Bora lá. Cara, o esquema de separação de roupa deles é muito legal. Eles colocam, pegam uma sacola lá no Patagonia Showroom. Colocam o seu nome, tá? E eles vão colocando suas peças de roupa de família. Então, por exemplo, a minha família passava pela parte do tênis. Aí tinha que encaixar lá a bota. Aí cada um, enquanto todo mundo não tivesse encaixado, a gente não ia pra próxima etapa. Aí todo mundo encaixou. Aí vai pra próxima etapa. A calça. Aí a calça que eu tô até usando aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? A bota, que é uma bota bem específica. E aí ela ensina que, tipo, tem que colocar um pedaço da calça por dentro e tal. Super legal. E as blusas que eles oferecem pra ir na neve. Então, legal. E também, no final, ela te dá a luva. Cara, bem, bem legal. Bem legal. Após devidamente agasalhados, nós fomos ao ponto de encontro dos transfer. E de lá, ele nos levou para o Serro Catedral. O Serro Catedral é como se fosse uma mini cidade. Lá tem várias lojas, restaurantes, hotéis. Até mesmo tem um mini shopping center que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Correga pra um cacete isso aqui. Andando aqui. Ah! Mas cuidado. Escorrega real. Eu achei que fosse um negócio mais fixo, mais fácil de andar, né não? Mas é lindo, gente. Nossa, a paisagem é lindíssima. Eu quase chorei no busão. Esse é um dos locais onde você pode alugar o seu equipamento pra esquiar na neve ou brincar de esquibunda, que foi o nosso caso. Só precisa deixar um documento oficial como RG, CPF ou CNH. Eles vão te cobrar o valor do aluguel, que valeu a pena alugar lá pra não ter que ficar carregando. E foi isso. E aí que a gente finalmente alugou nossa esquibunda pra poder descer na neve. Que foi com a esquibunda? 7 mil... 7 mil pesos. O que que vale a? 70 reais? Não, né? Dá 35 reais. Música Gente, que lindo. Olha isso, ó. No sol ainda, olha, menor impossível. No sol. Oh, que presente. Gente, nevando. No sol. Que sorte que a gente deu. E a gente tava fazendo esse sol. Incrível, incrível. Que sonho isso aqui. Olha esse toroço de neve que a gente tá pisando, ó. Tchau. Tchau. Música Gente, que nevado cara, olha isso. E aí amor? Muito legal gente, eu tô muito emocionado. Ó, neve bem fininha. Dá pra ver na sua barba, na sua cara. Aqui ó, ó o bloquinho igual da Frozen. E don't have to be a snowman. Ok, bye. Era tudo que a gente queria também, né? Era tudo que a gente queria. Já pegou, pegou isso aí. Não, mas já cai e já faz o anjinho. Não, é verdade, dá pra fazer o anjinho aqui. Não, não dá. Não dá. Ali ó, caindo. Olha lá, maravilhoso. Gente, essa é a madrugada. Isso tudo aqui ó, essa é a madrugada. A gente tá no dia... Ai gente, que delícia. Antes de junho então, se Bariloche neva em junho, neva. Mas no finalzinho de junho ó. Ó que nevasca a gente pegou. Mas deu sorte também né gente? Não é nevasca gente, eu tô com o microfone aqui ó. Tô falando em alta. Ó o outro caiu de novo ó. Isso. Realizei meu sonho. Realizou? Então toca aí. Toca aqui. Mais um. Toca aqui. Mais um sonho realizado. Gente, eu vou usar aquela visão de diretor. Que eu tento descer. Mais uma vez. Bora lá. Uh. O Alá tá lá embaixo já. Tomou um escorregão aqui. Ah, já tá lá embaixo. A gente não fez o ski porque não ia dar tempo. Muita correria. E o ski bunda pra gente já foi radical o suficiente. Mas foi bem legal. Agora a gente tá pensando pra comer alguma coisa. Porque já... Já gasta muito tempo aqui. Já já tem que voltar. Ó. Aqui as pessoas tem aula. Tá vendo ó. O que elas ensinam. Aqui ficou teleférico. Mas teleférico hoje tá fechado. E a gente tá aqui no centrinho. Aqui no Serro Catedral. Tem vários lugares. Gente, não é só aqui. Do lado de lá também. Tem várias lojinhas, restaurantes pra você ir. Curtir. A recomendação é que a gente não alugue, né? As roupas aqui. Porque aqui acaba sendo um pouco mais caro. Então a gente alugou lá no centrinho. E veio pra cá só curtir. Então a gente já veio assim no próprio busão. E você tá gostando? Cara, demais, né? Tá feliz? Olha, muito. A gente teve sol na montanha. E teve neve enquanto a gente tava lá em cima. E agora tá nevando ainda. Com meu marido e com os meus pais. O presente de Deus. Não tem outra explicação. Foi incrível. Na verdade o trânsito combinou com a gente de voltar às 4h30. Então a gente teve mais ou menos umas 3 horas de duração aqui. Eu confesso que eu achei pouco. Eu curtiria mais. Mas tudo bem. Também tô começando a ficar cansado também. Mas a gente pode vir de novo, né? Pode, com certeza. E é muito baratinho pra vir pra cá. Inclusive pegar com o teleférico, né? Que hoje infelizmente o teleférico não estava aberto. E pra vir pra cá é baratinho, gente. É pra duas pessoas 35 mil pesos. Que dá em torno aí de 140 reais. Pois é. Gente, desculpa se eu não trouxe o pelinho de rato. Porque era pra... Pelinho de rato? É que cobriu o microfone. Não pegava esse vento que vocês estão ouvindo. Esse barulho, tá vendo? Desculpa. Culpa é minha. Nessa cabana tem várias lojas de esqui, lojas de comida. É bem gostoso e tem Wi-Fi também que eu vou explorar em outros vídeos. E nesse outro restaurante, que é um dos primeiros no pé da montanha, vende um hambúrguer. Gente, que é uma delícia. Eu não comi um hambúrguer tão gostoso lá, igual esse lugar. E estamos indo no... Roberto? Polício de Alberto. Polício de Alberto. Aí vocês vão falar, ah, por que vocês vão de novo? Porque meus pais estão indo pra gente dessa vez, ó. Mas a gente vai num outro. Que é o do lado, não é o mesmo de ontem. E, gente, tá nevando e chovendo tudo ao mesmo tempo, ó. Minha mãe, ela é muito boa nas preces dela. E tudo que ela pede, Deus atende muito rápido. E aí ela pediu muita neve. E tá vindo muita neve. Não tava nem previsto, né, mãe? Tanta neve assim. Nossa, os carros tão derrapando, você viu? E a gente pensou, e depois do boliche do Alberto, ir lá na Mamuska comer um chocolatinho no Rapa Nui. Senão vocês não vão conhecer o Rapa Nui. Pode ser? Vamos torcer pra parar de chover também. Na verdade, a gente viu três unidades. Uma era de pasta. E essas duas são de carne. Não sei se tem mais. Mas a gente achou três no mesmo quarteirão. Não era o mesmo quarteirão. Uma tinha que atravessar a rua. Mas, tipo, uma do lado da outra. Então, a gente comeu lá no restaurante Boliche do Alberto. Todo mundo amou. Meu pai e minha mãe, que não tinham comido, amaram também. E agora a gente passou aqui no centro pra dar uma voltinha. Tentar falar mais alto que esse som pra não desmonetizar. E agora eles estão comprando um chocolatinho. A gente vai no Rapa Nui, que são os mais famosos. E também no Mamuska. Mas, por enquanto, só dando uma olhadinha mesmo. Eles estão comprando as lembrancinhas da galera e tudo mais. Então, isso aí. Meu pai resolveu comer alguma coisa ali. O que você vai comer aí? Ah, nome chocolatinho. Vou comendo assim. Música Me lembra a loja do Harry Potter, do Threads do Jorge, lá no Beco Diagonal, em Orlando? Chega dessas traquinagens. Dedos de mel do Harry Potter pra quem lê quando eles vão pra Hogsmeade. Parece bastante. O legal daqui é que o chocolate quente é o mais famoso. E dizem também que o sorvete também é muito bom. Então a gente pediu os dois. A gente pediu o chocolate quente e o sorvete. Foram senhas diferentes. O sorvete eu comprei ali pra retirar aqui na minha frente. Agora o chocolate quente eu comprei lá e já retirei. Foi super rapidinho. Demorei nem, sei lá, 10 segundos. Agora o sorvete tá demorando um pouquinho mais. Música Acabei de chegar no hotel e a gente vai finalizar então o vlog de hoje. Se eu tenho alguma dica pra dar, gente. Fomos no Rapa Nui, fomos no Serro Catedral. Dava pra ter feito mais coisa, mas como a gente chegou ontem Eu precisava pegar roupas pros meus pais, reservar os passeios. Ficou tudo muito corrido. Se eu pudesse ter feito antes, teria sido melhor. Valeu a pena mais trocar moeda aqui. Porque aqui acabou ficando mais barato, tá bom? Hoje aqui é feriado. Domingo não abre a casa de câmbio. Hoje aqui é feriado. Algumas lojas abriram. Funcionaram ao normal. Feriado, comum. E é isso, assim. Dicas de aluguel de roupa. Patagonia Showroom. Mas é isso. Agradeço pra vocês. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. De se inscrever no nosso canal para os próximos vídeos. Esse é só o primeiro dia, tá gente? Beijo, abraço. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.